Um dos maiores objetivos de uma marca é ser lembrada, virar referência de satisfação e qualidade para o cliente. Há três edições, o prêmio Marcas Ícones revela o patamar de reconhecimento do público. Nesse ano, 81 categorias foram analisadas e o resultado veio de uma pesquisa com o público. A gente vai à rua, ouvir a população, a gente tem uma amostra, que é uma amostra aleatória, então a gente ouve as pessoas que estão passando pela rua, faz uma contagem, tem toda uma metodologia por trás dessa abordagem na rua. São 600 entrevistas que a gente faz na Grande Vitória inteira, nos quatro municípios, divididos aí 150 por cada município. 600 pessoas foram ouvidas na região metropolitana. Os vencedores foram divulgados nessa terça-feira, em um evento para convidados em Vitória. A pesquisa revela a percepção dos capixabas sobre as mais diversas marcas, um material valioso para reconhecer as empresas mais lembradas do Espírito Santo. As categorias englobam os mais diversos setores do mercado, como alimentação, educação, empreendedorismo, moda, lazer e saúde. Uma relação muito importante com os nossos mais de 420 mil clientes, que nos enche de orgulho, com os nossos mais de 2.500 médicos cooperados, que fazem parte, que constroem essa cooperativa, cada vez mais forte, cada vez mais sólida. E para nós é um motivo de muito orgulho ter esse reconhecimento da população capixaba. As empresas mais lembradas serão premiadas em um próximo evento. O diretor executivo da Rede Vitória afirma que as marcas mais lembradas são as que tocam o coração do consumidor. A gente observa que tem empresas que aumentaram o ranqueamento, a posição dela dentro das pesquisas. Quando a gente olha os últimos anos, outras perderam posições. Isso é natural, o mercado é muito dinâmico. Mas mostra que algum trabalho tem que ser feito, né? E reconhece quem, de fato, está sendo mais lembrado pelo capixaba. Então, de fato, está sendo formation de agente. O que é isso?